Eu vou passar a palavra agora para o Henrique. Então, Henrique, a palavra é sua. Bom dia. Meu nome é Henrique e eu vim representando a Prodan São Paulo. A Prodan, a exemplo da Etice, ela também é uma empresa de economia mista. Uma empresa de economia mista é uma empresa da sociedade anônima, é uma SA, só que o acionista majoritário é o governo. No caso da Etice, é o governo do Ceará, no nosso caso, é o governo municipal de São Paulo. A Prodan, ela não chega a ser o braço de tecnologia do governo de São Paulo, porque o governo de São Paulo tem uma característica bem especial entre os governos municipais. Uma secretaria municipal em São Paulo tem um orçamento que é equivalente a de alguns estados brasileiros. Então, é uma situação bem complicada. Mas ela tem como função auxiliar o governo municipal na elaboração das políticas de TI e, agora, TIC, que seria comunicações, telecomunicações. Ela presta serviços de processamento de dados. Ela presta serviços de TI, por exemplo, desenvolvimento de sistemas e hospedagem de sistemas. Ela abriga o maior data center municipal. Há outros, algumas secretarias têm data center próprio, mas o maior data center do município fica com a Prodan. São dois, inclusive. E, desde o ano de 2013, a Prodan está tentando colocar um pouquinho mais de ênfase em telecomunicações, não em relação aos outros serviços que a Prodan presta, mas em relação ao que ela fazia no passado. Tanto que já estão aparecendo algumas notícias na mídia, que a gente está tentando expandir muito a capacidade de telecomunicação por fibra ótica do governo municipal em São Paulo. Algumas iniciativas do governo municipal estão começando a se refletir dentro da Prodan. E a gente está auxiliando, por exemplo, nesse projeto de praças digitais, de acesso à internet gratuito, que é um projeto da prefeitura, mas a Prodan está auxiliando. E, nessa ótica, a Prodan meio que tem a obrigação moral e a determinação de puxar o carro do IPv6 para o governo municipal. A implantação de IPv6 na Prodan ainda está na fase embrionária, infelizmente. A ETC está muito à frente comparada com a Prodan. Mas eu estou feliz em participar para vocês que o IPv6, a implantação de IPv6, foi colocado como uma das diretrizes estratégicas da Prodan, está no planejamento estratégico da empresa, vai acontecer. Ponto. Provavelmente, e agora, inclusive, com os dados que o Moreiras passou, do ELAC 2015, etc., eu vou ter até um pouquinho mais de força lá para pressionar, para a gente conseguir ter tudo implantado e funcionando em 2015. Bem entendido, a função primordial do governo é atender seus cidadãos. Então, para mim, a função primordial de implantar IPv6 é disponibilizar os meus serviços Prodan em IPv6. Não é necessariamente colocar o meu usuário em IPv6. Agora, entrando um pouquinho no lado técnico, redes governamentais normalmente são os jardinzinhos fechados, os tradicionais wallet garden. Parece muito com rede celular. Você está atrás de parede de NAT, você não acessa o mundo exterior facilmente. Para a implantação de IPv6, isso facilita. Partindo do pressuposto que você já conseguiu se livrar de todo o seu equipamento legado que não suporta IPv4 e algumas outras dificuldades desse estilo, a única coisa que eu preciso, por exemplo, para o usuário padrão da prefeitura conseguir acessar a internet IPv6, é naquela minha imensa parede de proxys, de aplicação, eu botar o suporte IPv6. Então, a partir do momento que o meu sistema corporativo de e-mail trabalha em IPv6, mesmo que o usuário acesse ele em IPv4, quando ele mandar e-mail, vai chegar para algum site IPv6, tranquilo. A partir do momento que a minha parede de proxys web, ela passar a trabalhar em pilha dupla e funcionar bem em IPv6, quando o usuário do governo tentar acessar um site, quem decide se vai acessar IPv4 ou IPv6 é a proxy. Então, é transparente para ele. Eu posso estar com a rede toda em IPv4 do lado de dentro, aí tem o WalletGarden, e nos serviços de acesso da WalletGarden, onde eu tenho proxy web, as proxys de aplicação, os SBCs do VoIP, etc., etc., se aquilo dali falar em IPv6, o usuário vai acessar o serviço em IPv6 de forma, não vou dizer completamente transparente, mas sem grandes alterações, vamos dizer assim. Agora, tem as dificuldades. O que a gente tem sentido? Até o ano passado, eu trabalhava na IMA, que é a Informática de Municípios Associados de Campinas. Cumpre a mesma função que a ETI se cumpre para o governo do Ceará, que a Prodan cumpre para o município de São Paulo, a IMA cumpre para o município de Campinas. Lá também estava no estádio embrionário, e a dificuldade que a gente tinha lá era de equipamentos. Você tem vários equipamentos, o governo tem uma tendência a trocar equipamentos a cada 10 anos, mais ou menos, não é a cada 2 anos ou 3 anos como empresa privada, nem a cada 5 anos, como o caso de uma empresa privada brasileira, que vai economizar um pouco mais. É 8 a 10 anos, é quando o equipamento está completamente obsoleto e quebrou, e você não consegue mais consertar, é uma situação divertida. Nossas redes não são heterogêneas, elas são... Eu não sei qual é o superlativo para heterogêneo, gente, mas você não consegue comprar duas vezes a mesma coisa. É um desafio. É um desafio, para utilizar uma palavra simpática, porque isso aumenta o custo de operação, o tal do TCO aumenta terrivelmente, você tem que ter técnicos versados em 5 fabricantes diferentes, em 6 linhas de equipamento de cada um desses fabricantes, que, se eu disser que interoperam bem, eu vou estar mentindo. Então, assim, não é bem... É uma bagunça. Mas é fruto da... É a regra do jogo. Então, o que a gente faz para tentar organizar isso? A gente define padrões. A gente tenta consertar para o futuro, e aí, quando você tem alguma necessidade muito veemente, aí sim você pega e faz uma obsolescência forçada de algum equipamento seu, compra um novo que faça aquilo que você precise e, provavelmente, vai deslocar esse equipamento antigo para algum outro local da rede, onde ele não... Seja lá que motivo ele te levou a substituir, não seja tão presente, você consiga dar uma utilização para ele. Porque, realmente, ele só vai sair de uso quando estiver completamente imprestável. No caso do IPv6, nosso primeiro objetivo, depois de fazer um terminal levantamento, que a gente já está começando lá, de que áreas da Prodan elas são, vamos dizer assim, compatíveis com o IPv6, que tipo de equipamento nós vamos ter que trocar. A gente já sabe que alguns equipamentos de firewall vão dar problema, load balancers, alguns... Não sei se nós vamos conseguir evitar e talvez tenhamos que trocar. Felizmente, nossos serviços, tipo link internet, eles já são com o IPv6. A gente tem IPv6 na nossa borda, está ativo, está funcionando. Mas... Resolvido esse pequeno problema, que é um problema de licitação e que demora no mínimo seis meses para você resolver com a maior boa vontade, se tiver dinheiro, e dois anos, se tiver qualquer dificuldade, nós ainda temos que focar bem e aí nós vamos provavelmente colocar alguma estrutura muito parecida com a da Etice, de proxy reversa, porque eu tenho um parque super diversificado dentro do meu data center. Eu tenho, desde equipamentos de altíssimo, de enorme porte, tenho três mainframes, IBM, eu acho que são IBM, pelo menos. Tem um monte de máquinas gigantescas lá, que rodam a parte dos dados corporativos. Essas, tipicamente, são mais internas, elas não vão causar grande problema para o IPv6, mas acontece, às vezes, de ter algum serviço exportado ou uma máquina dessas. Então, provavelmente, eu vou criar uma parede de proxy reversa, a exemplo da Etice, o NGeeks é um excelente software, de repente a gente vai até usar ele mesmo. E assim eu vou conseguir fazer aquilo que facilita colocar o meu usuário na rede IPv6, por causa da proxy direta, proxy web, e-mail, etc., eu vou fazer isso para os meus serviços exportados. Como, infelizmente, a internet virou web, eu digo infelizmente, porque ela tinha uma diversidade muito maior, até uns seis, sete anos atrás, você tinha serviços mais bem estruturados para aquilo que você queria fazer. Hoje em dia, não, você tem que transformar o teu serviço em alguma coisa que funcione na cara web, um outro paradigma. Mas facilita, eu ponho a proxy reversa lá no meio do caminho, o mundo vai acessar a proxy reversa, ele vai acessar em V4 ou V6. A proxy reversa, ela vai pegar e vai transferir para o lado de dentro, em V4, e toda a minha parede de aplicações, de legado, etc., não vai perceber muita diferença. Só algum controle de acesso que eu tinha na parte legada que vai ter que ser transferido para a camada de reverse proxy, mas isso também não é, tipicamente, é um problema menor. E assim, eu vou conseguir entregar para o munícipe de São Paulo o serviço IPv6, que eu acho que é a grande função da Prodan. mais para frente, quem sabe a gente consegue entregar o IPv6 para o cliente interno. Só que isso não vai trazer grande benefício ou falta de benefício para a cidade. Talvez, se a gente conseguir economizar dinheiro com isso, é que aí é sempre interessante, porque aí o dinheiro vai para alguma coisa com a função social um pouco melhor do que ficar mantendo o equipamento obsoleto. Dificuldades. Primeira dificuldade, sempre que o pessoal sempre elenca e que a gente sentiu em Campinas, eu não senti aqui na Prodan, porque quando eu cheguei já estava resolvido isso, é link. A maior parte das operadoras entrega V6, pelo menos no papel, com muita choradeira e dependendo da tua sorte, dependendo da desenvoltura do teu gerente de contas, de que local do país você está, porque tem sim problemas técnicos na rede delas, você consegue o IPv6 sem muito problema. Ou você não vai conseguir nunca e eles vão continuar te enrolando. Depende um pouco de sorte. Em São Paulo, você consegue. Em São Paulo, você consegue. Mas talvez só consiga um upstream IPv6. Dois, vai depender muito do local de São Paulo, do estado que você está. Em Campinas, a gente conseguiu sem muitos problemas. Em São Paulo, em São Paulo você consegue sem muitos problemas, mas talvez você tenha que buscar o teu provedor de trânsito no PTT, onde você vai encontrar uma quantidade grande de provedores de trânsito que tem IPv6. Você vai sair do mundo operador, né? Mesmo no mundo operador, aqui tem pelo menos três que entregam IPv6. Aqui, em São Paulo. O que você não vai ter é uma mesma qualidade de serviço em IPv6. Não vai. Na licitação, você deve pedir os mesmos SLA's em IPv4 e IPv6. é obrigação sua como gestor público obrigar que te entreguem um serviço de qualidade. Você está pagando com dinheiro público. Eles têm que entregar. Agora, na prática, o que vai acontecer? Você vai ter SLA's que dá um patamar de uso aceitável. Normalmente, a operadora ou o provedor vai trabalhar com um serviço melhor do que esse SLA, senão você estaria multando ele ou qualquer coisa parecida. não vai acontecer isso. Eles vão entregar o serviço, sim. Só que o serviço V6, infelizmente, vai ser sempre um pouquinho pior do que o serviço V4, se você der sorte. Isso a gente espera que se reverta à medida que você vai tendo mais pressão de mercado. Quanto mais gente usar o V6, melhor vai ficar a qualidade do serviço. Não adianta brigar. Isso é a realidade. O que significa que, além de você já ter que fazer a sua engenharia de tráfego lá na saída de internet, quando você tem mais de uma operadora, você sempre está tendo que prestar atenção. Ah, não consigo acessar tal site mega importante para os meus usuários pela operadora A. Vai lá no BGP, dá preferência para a operadora B, tenta pastorear os gatos lá para eles irem para o lado que você quer e conseguir um serviço um pouco melhor. Isso é o dia a dia da operação na saída da internet de um grande provedor de serviços ou de uma grande empresa governamental. Você vai ter que fazer isso aí, ainda por cima, escolhendo entre V4 e V6. ou você pode pegar e configurar os seus equipamentos para darem preferência para o V4 e acessar em V6 aquilo que só estiver disponível em V6. O problema é que, se você fizer isso nesse momento, basicamente, você vai operar 100% em V4 e aí, para que você fez aquele investimento em V6? Você, na verdade, só se protegeu de alguma mudança repentina e você se preparou para prestar o serviço em V6 para quem realmente precise. mas se você der preferência para o V4 em tudo, praticamente tudo, 99,9% aí vai sair em V4 mesmo, porque quase todo mundo tem tudo 100% em V4 e com o V6 ele está entrando como operação paralela. Então, você vai, o pessoal operacional tem que estar bem inversado, bem tranquilo para conseguir operar isso. É difícil? Não. Não é. tem detalhes, mas não é difícil. E é o meu entender como engenheiro, eletricista, como especialista em telecomunicações, como um escovador de bit, que o meu apelido por lá, que já se acostumou com a ideia da política pública, que é função do governo tentar, pelo menos, olhar um pouco para frente e tentar pelo menos não atrapalhar. A gente não pode atrapalhar o mercado e ir para a IPV6. É a única direção de crescimento da internet. É a única. Você vai ter, você tem excelentes oportunidades econômicas aí para a iniciativa privada no recurso contido, no IPV4. A partir do momento que você tem uma escassez de recursos, aquilo ali cria uma tremenda oportunidade de mercado. mas isso não é o interesse da sociedade. Portanto, não é para ser o interesse do governo. O interesse da sociedade é a inclusão digital. Um dos passos para você ter isso é você não criar novas barreiras de entrada. Nem para quem quer prestar o serviço, nem para quem já está prestando o serviço. IPV6 é o único caminho para a gente não criar mais uma barreira de entrada. O preço do IPV4 vai subir muito no Brasil em breve. Talvez não seja até você comece a ter aqueles efeitos de escassez localizada, de escassez de propósito. Você vai ter uma piora da qualidade do serviço prestado, porque, naturalmente, os provedores vão começar a serem forçados a entregar o serviço de baixo de NAT, de CGNAT, que é uma espécie de NAT massificada. Ao você colocar uma camada de NAT, você limita muito os serviços que passam por ali. A web continua. Mas uma das grandes conquistas da web nesse último ano foi o tal do... a camada de comunicação direta de um browser para o outro, para você poder, por exemplo, fazer VoIP do seu browser para o browser do seu colega. E quem disse que isso funciona direito com o NAT? Não funciona. Você está atrapalhando o crescimento da internet, de qualquer forma. Seu entendimento da ISOC, a Internet Society, é o entendimento da IETF, a Internet Engineering Tax Force, é o entendimento do CGIBR, que eles já passaram para a gente em múltiplas ocasiões, e eu acredito que deveria ser o entendimento do governo também. Então, o que eu posso fazer é, em tese, espero que em 2015 eu chegue aqui para contar como que o município de São Paulo conseguiu colocar todos os seus serviços externos, a população, pelo menos, disponíveis em IPv6. espero chegar aqui com um estudo de caso igual da Etice para apresentar para vocês, vou trabalhar para isso. E se possível, a gente pretende ter alguma coisa já em 2014 visível, pelo menos os DNS e os sites, que é o que mais importa para a população. Muito obrigado.